Mateando ao pé do braseiro Conto causos e amedota E o fogo, véio campeiro Me aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Saí do fundo da grota Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Merto de um fogo de chão Com os cabelos e fumaçados Quando rompe a estelada Aquela chaleira já quase no clare é o dia Meu pingo de arrem Relincha na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do sono E lá no piquedo Relincha o outro tordilho Na boca da noite me aparece um zurrilho Vem mijar perto de cada Panticar com água pecada A boca da noite me aparece um zuz A boca da noite me aparece um zuz A boca da noite me aparece um zuz